Eu não sei se você já viu esse filme. Eu também não lembro do filme, tá? Mas é o filme que é com o Matthew McConaughey e o Alpatino. Onde o Alpatino, ele é dono de uma empresa que ganha dinheiro com a pós-sportiva. Ele tem uma cacetada de analista e eles ganham dinheiro fazendo isso. Eles veem os jogos e ele contrata o Matthew McConaughey, que era um fenômeno assim. Porque nesse filme, os caras ficavam no telefone falando com o investidor que botavam dinheiro neles pra eles apostarem pra fazer... É tipo isso que vocês fazem? É, hoje você faz trabalho profissional com a estrutura que a gente tem hoje, é isso. Agora, o cara que quer começar, ele não necessariamente precisa fazer isso. Por quê? E é até bom eu falar isso porque, às vezes, quando tu fala isso, as pessoas que estão em casa, a gente pode olhar o seguinte. Ah, eu só vou conseguir ganhar dinheiro se eu tiver uma equipe do caralho, uma equipe grande. Não. Primeiro, tu tem que entender o básico. Pra tu começar a ganhar dinheiro. Primeiro, tu tem que entender o beabá pra que você comece a ganhar dinheiro, ter consistência. Logo depois disso, tu vai ter que construir um patrimônio pra você ter investimento ali agressivo. Entendeu? Então, isso daí tudo é questão de processo. Hoje, sim. Pra fazer os investimentos que a gente faz, a gente faz isso. Eu tenho uma equipe hoje que trabalha no mundo inteiro. Entendeu? Que, porra, que presta serviço pra mim em cada liga, cada campeonato. Então, por exemplo, às vezes eu quero tomar a iniciativa de investir num jogo da, sei lá, segunda divisão da Inglaterra. Eu não acompanho todos os jogos da segunda divisão da Inglaterra. Eu vejo um jogo ou outro. Só que aí eu vou pegar o cara ali que é especialista da segunda divisão da Inglaterra e falar assim, olha só, o negócio é o seguinte. Eu analisei esse jogo, fiz isso, 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 isso e isso. Cheguei à conclusão que vale a pena apostar em, sei lá, em gols. O que você me aconselha a respeito disso? E aí ele vai me dar toda a base de dados que ele tem, todas as estatísticas que ele tem, o porquê vale a pena, o porquê que não vale a pena. Entendeu? Agora eu acabei de voltar de uma viagem em Londres. Aí eu fui assistir alguns jogos lá na Inglaterra, né? E aí um dos jogos que eu assisti foi na cidade de Birmingham, que é do lado da cidade de Londres. Uma hora e meia de viagem. Duas horas de viagem. Só que, tipo, eu não acompanho o jogo da segunda divisão. Pelo que eu olhei, na base de dados que eu tinha, pelo ter feito uma análise rápida, eu achava que o jogo ia ser muito bom pra Birmingham igual a empate. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou apostar nessa porra aqui. A cotação tá boa, acho que vale a pena. Só que o que eu fiz? Eu fui e perguntei a um cara que é especialista de campeonato inglês. O que você acha? Ele falou, cara, não vale a pena. Porque o time do Birmingham tá oscilando muito, dentro de casa não tá tão bem, e essa temporada não tá tão interessante. Por mais que os números dizem isso, não vale a pena, talvez, assumir o risco. Falei, beleza, eu vou buscar outra coisa. Eu fui lá e busquei o mercado de cartões, pra sair quatro cartões amarelos. Aí foi e bateu, quatro cartões amarelos, entendeu? Então, tipo, hoje eu tenho uma equipe que trabalha buscando informação pra mim o tempo inteiro. Nesse dia da final da Libertadores, eu ganhei dinheiro, ganhei mais dinheiro num jogo que tava acontecendo em Portugal do que na final da Libertadores. O que aconteceu? Eu tava assistindo o jogo, caralho, o jogo porra quente, maneiro, porra, 1x0, porra, pressionando, esperando bater a cotação que eu queria do jogo do Flamengo, né? O Flamengo empate. E aí meu telefone toca. Plum, lugar tio, tchau, lugar tio, porra, quero falar com o tio, caralho. Porra, atende, 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 irmão. Fala, fala. Cara, o negócio é o seguinte, o Benfica vai entrar em campo agora, o Benfica tá com três jogadores, vai jogar com menos três jogadores, o time vai a campo com sete, goleada. Caralho! Tipo, Covid, porra, a informação ainda não chegou na casa. Falei, beleza, vambora. Aí fui e o bicho. Isso aconteceu, os caras jogaram com sete por causa do Covid. Caralho! Aí a informação chegou primeiro pra mim do que pra casa, entendeu? Por quê? Porque eu tenho um especialista trabalhando ali. Quando chegou a informação, pum, a gente fez o investimento. O Benfica ganhado três gols de diferença. Não, pera, deixa eu entender. Você falou que chegou antes pra casa, chegou... Chegou pra mim a informação antes. Isso, chegou antes pra você, antes pra... Para as casas de aposta. Você teve essa informação antes. É a maior ideia desse time. Caralho! E aí o que acontece? Cara, você tá ligado que isso, no mercado de ações, não pode, né? Proibido esse tipo de coisa. Que louco, né? Mas no mercado de ações, de aposta, foda-se, né? O... Porque aí, só pra... Eu deixei uma informação privilegiada, né? Sim. É, que no mercado de ações não pode. Não pode. O... Aí, por exemplo, essa odd, sei lá, tava dois pro Benfica, entende? Só que aí deve ter caído pra caralho, depois que essa informação vai a público, né? Sim, depois que a informação vai a público, ela tem já que ir mais. Só que quando você bota o dinheiro, é na odd que tava na hora que você botou. É, até o final, a gente mantém até o final, entendeu? Então, por exemplo, aí a gente investiu, eu não lembro se foi 15 mil e teve um tom de 25, uma parada assim. Só que, tipo, o jogo começou 1x0, Benfica, em 10 minutos. Sim. 2, 3, 4x0, 5x0. A gente já sai do investimento, entendeu? Já tá pagando já pra gente encerrar com um lucro. Pra caralho. Aí, o que aconteceu nesse jogo? O Belém da Ciência foi, ficou fazendo cera o caralho, e o jogo acabou no primeiro tempo, se não me engano. Caralho. Porque o jogo tava 5x0 já. Aham. Entendeu? E aí, a gente foi e ganhou dinheiro. Uma informação que chegou no meu ouvido antes, entendeu?